Quer dizer, a gente chegou até hoje aqui porque nós tivemos ancestrais que tiveram culhão para fazer o que tinha que fazer, certo? E aí, quando você pega um filho só, e sente a cabeça dele que ele tem que achar que ele vai ser fodão, o moleque já fica deprê quando entra na escola, porque ele acha que tem que ser fodão, entendeu? Ele acha que tem que ser especial. Outro dia veio uma propaganda no Jornal da Cultura, no break, e a gente estava lá na bancada, eu não lembro que marca que era, mas se lembrasse eu não ia falar, mas alguma marca importante de empresa, não produto exatamente, em que apareciam vários jovens assim, e aí tinha uma voz em off desses jovens, e aí tinha uma voz de um menino que falava, eu quero deixar a minha marca no mundo. Quer dizer, se você conseguir pagar boleto, não ser um filho da puta, assumir alguma responsabilidade, não morrer jovem de alguma merda que você fez, você já está deixando uma marca no mundo. Você já está fazendo uma parte que grande parte da humanidade não consegue fazer porra nenhuma.